Todas as madrugadas eu conversei com Deus Pedindo uma ajuda ele me respondeu Meu filho não para, já aconteceu A sua jornada foi eu quem escreveu Todas as madrugadas eu conversei com Deus Pedindo uma ajuda ele me respondeu Meu filho não para, já aconteceu A sua jornada quem escreveu foi eu Quem escreveu foi eu Quem escreveu foi eu Quem escreveu foi eu É mais uma noite que eu estou aqui Pensativo eu não consegui dormir Preocupado chorando dentro do quarto Senhor eu preciso só do teu abraço Na via escura, quatro da madrugada Senhor me ajuda eu não aguento mais Essa vida dura me traz amargura Tudo vai mudar só confiar no pai Eu tô atrás da melhora Quero ajudar minha senhora Ele me fala não chora Todas as madrugadas eu conversei com Deus Pedindo uma ajuda ele me respondeu Meu filho não para, já aconteceu A sua jornada foi eu quem escreveu Todas as madrugadas eu conversei com Deus Pedindo uma ajuda ele me respondeu Meu filho não para, já aconteceu A sua jornada quem escreveu foi eu Quem escreveu foi eu Quem escreveu foi eu Quem escreveu foi eu É mais uma noite que eu estou aqui Pensativo eu não consegui dormir Preocupado chorando dentro do quarto Senhor eu preciso só do teu abraço Na via escura, quatro da madrugada Senhor me ajuda eu não aguento mais Essa vida dura me traz amargura Tudo vai mudar só confiar no pai Tchau 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 Tchau